Ahn, tá. Esse aqui já foi. Então temos... Barba Negra do Marquim e Lua de Neon do Taka. Interessante. Barba Negra do Marquim e Lua de Neon do Taka. O sonho das pessoas não tem fim de fim. Cara, eu tô muito curioso, cara. Barba Negra me deixa muito inquieto, cara. Que personagem incrível e filho da puta ao mesmo tempo. Eu quero muito descobrir qual é a razão dele. Qual é a coisa dele. Porque ele é muito foda. Seus gostos você é interessante, como se fosse meu posto. Chegou mesmo a duvidar. Filhas do céu podem sem existir. Ei, look you at. O sonho dos homens não tem fim. Se caroto do chapéu de palha, talvez essa grande. Se caro, der o governo, vou pegá-lo contoando. Dessa forma aceitaram minha existência. Ora, se não é porte caxiense, meu antigo comandante. Acha que pode parar o sonho de um homem. Seja engolido por esse buraco negro. Ei, ei, não dá de nome. Seu fogo se apaga, meu antigo companheiro. Ah não, tipo, o que ele quer foi dizer. Mas por quê? Qual é o passado dele? Por que ele sabe o que ele sabe? Nada vai me parar. Sequência ao plano, pois ainda não acabou. O próximo passo, mata um Yonkou. Eita! No topo, eles nem vão ver o que usar. Ginger! O negro! Seja engolendo pela escuridão. O mundo inteiro! O poder é com o poder na minha mão. Você nem sabe quantos são. Segredos a revelar. Tudo pela minha missão. Se errar, Papa Negra. Invadindo a prisão, mas você é a cura do mundo. Dentro de empeudão, no último andar. Lutem entre si e aqueles que sobreviverem. Terão o direito de ao meu bando se juntar. Essa é de filho da puta, tá? Ele lá em empeudão falou, irmão, aí ó. Ah, eu tô aqui. Eu posso juntar uma galera. Eu posso juntar um monte de gente, mas... Quem viver, entra. Se não fosse ele, seria você. Que agora estaria sete palmos no chão. Rei Maria levou. Rei Maria levou. Barba branca. Tão fraco, fico. Que vale essa ideia de família? Velho, sério, o que tu queria? Meu sonho, sou maior, isso que é isso. E ninguém melhor que eu pra ser vado a vida. Imperador, vai cair por terra. Você tá doente, olha que tragédia. O meu bando chegou. E é bom que vai ter por fé. Você tá velho pra ser imperador. Me dá seu lugar, que agora eu que sou. Quem Rod esperava, agora eu não sou. E não surpreende ele, eu vou. E não dobro. Atirei no olho, e como vai te dar o silhou. Não pense se é real. Acho que o que mexer é o brasil. Cara, essa aqui... Só pausando aqui, porque essa parte foi o que ele comentou aqui agora. Eu acho que é essa parte que eu mais quero ver de One Piece. Ver, do ponto de vista do Barba Negra, que a gente provavelmente vai ver. Do ponto de vista do Barba Negra. Ele estando dentro da tripulação do Barba Branca. Os momentos que a galera tava lá confraternizando. O que ele tava pensando, como é que foi. Porque ele tá lá desde criança, tá ligado? A gente vai ver uns pedaços disso. A gente vai ter essa interação dele. O jeito que... Algum momento que ele talvez tenha fraquejado com o sonho dele. Depois voltou atrás. Isso daria... Nossa, isso pode dar uma profundidade muito da hora pra ele. O que eu descobri... O mundo em choque... Só o meu saco vai dormir... Veja uma mão com perto de um escuridão... A outra vez já foi daqui o Palma e deu pra mim... O mundo se chocou... Pois a minha vez cai o Imperador... Dindo que agora esse cenário virou... Barba Branca, caralho... E Barba Negra agora subiu o ponto de um... Barba Negra ... Não se chocou... Não se ar... Não se ar... Não se ar... Barba Negra ... Boa Negra ... Porra... Uma nova era... Se em descer... O mundo todo saberá... Quem eu sou... Não saber quem nós somos... E todos os homens irão morrer... Antes dos nossos sonhos... Todos os homens irão morrer antes dos nossos sonhos. E essa... Esse é forte! Esse zi-ha-ha-ha com a guitarra é foda pra caralho, hein? Curti, curti, curti. Das de personagem principal é uma das que eu mais curti, viu? Acho que é das do Marquinhos, inclusive. Acho que é uma das que eu mais curti. Meu headcanon aqui provavelmente o bug vai pegar o One Piece de fato, mas serão duas guerras de proporções mundiais. Uma entre os roncos pra ver que ele literalmente sobrevive e mantém o tesouro. Outra pra derrubar o atual governo. Possível, possível, possível. Mas o que eu ia comentar do... Porra, o Barba Negra trazendo esse outro ponto de vista. Que é uma coisa que a gente tá vendo bastante agora o Oda trazendo, né? Tipo, o passado do Kizaru com o Vegapunk e o nosso mano Sentomaru. O passado do Aokiji com o Garp. Tipo, essas coisas na hora que... Nossa! Trouxe o passado do Barba Negra. Desde criança, mal intencionado ali no meio. Tipo, crescendo. E se ele tiver essa dualidade de... Pô, será que eu vou realmente fazer isso? Eu não vou. E aí tem a possibilidade das três questões psicológicas dele. Caralho. Hype demais. E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma Roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro. Tchau. 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 Tchau.